Se dali não avisa que tu vai apanhar, isso é natural Cê tá querendo me carar, mas vai até apanhar Porque hoje tu não tem carinho, ou seja, pra apanhar Caralho, veja como cê é ruim, em questão de rima Você não sabe, manda no frito, você bebe álcool E essa é minha rima, vou te beber, vou beber Se eu seguir em forra, alquimia Aí eu te ensinei a palavra, quatro vezes vou te dizer Você já está consciente, fica maluco agora Eu vou te dizer, vai lá se apanhar, mas o rodo vai levar No pescoço vou pesar, e vou é degolar Caralho, veja assim meu irmão, não vem com essa cara de rapariga Porque eu não me, tua avó e tua filha No rap, eu nunca ando só, eu tava bebendo água e tu falou Cadê o óleo? Cadê o óleo? Cadê o óleo? Eu vou te dar uma pirra Como? Que eu sou rastafari Só fui um vaciado de gancho que você não faz Não sabe nem bolar Falou que eu bebia, eu não bebo Eu sou safari de latinha Então, eu sou verdadeiro Falou pra dar maconha, você é um maconheiro com um macabelo Se a boca, eu chego pra barriga Você não aguenta a vida que é um vaciado, então vai afundar Como? Que eu fiz a tratação Fiz assim e cresceu a pelota, eu tirei no pé, irmão Coisa que você não faz, eu vou te dizer Bota na smoke e fuma até você Mas ele fez, atacar foi o jurado Então, eu vou te dizer, se tu jura, eu faço jura, irmão Vou te dar um barco e te regalo, irmão Com essa cara feia, tu não vai me enganar Porque eu vou te dar fome e essa cara feia vai passar Aí, João, eu vou te dizer Salta a noite, salta a noite e pode crer Aí, você é opaco, eu não sou a culpa Mas se fosse açúcar, eu era mais caro Socorro, você não aguenta não Tá vendo que o bate, mas chega a demonstrar que você é puxão Eu chego fazendo uma revolução Você não há vitaisão, aí eu levo o irmão Você fala do jurado, pode parar de atacar ela Você é machista e você vai trazer sua panela Eu não falei de machista Você que tá sendo o estrategista Sabe que é assim que eu vou dizer, meu irmão Quer fazer a cabeça das meninas, mas você não faz Então, você se fuder no rap e não seu G15 Até porque tem uma estratégia, sou Hitler Sacou? Você é fraco Mas não pode ir pra, tá vendo que vai se mais Chega sua mente pra acabar Então, eu vou botar um outro Muriato Pra trocar troca, porque Hitler era branco pra caralho Você não entende, o Batman que é de guerra Você é burro, aqui é o líder na facção Favela, sacou, você não aguenta não Tá vendo que o Batman chega a demonstrar que você é brisou Mas como que Hitler era com nada Matou um vulcão inocente Acorda, abre tua cabeça, seu demente Então, mano, é melhor tu estudar Porque tu não tá sabendo, né? Aí, meu parça, meu parça, pode crer Eu só mato aqueles que eu dei a lei Entendeu? É por isso que eu faço rima que é boa E chego rimando e vou rimando até à toa Não sou de água fria, a verdade é chata Mas eu te acabo e o meu nome é Che Guevara Sacou, você não aguenta? Eu sou da Cuba Ninguém só até de rimar Eu rimo até nenhuma Você não aguenta não Já chega até pesado Te mata aqui hoje Tua mãe vai ver só mais um assassinato E eu chego manjando no tocadilho E o assassinato de hoje Meu Deus, claro que foi meu filho Aí, meu chego pra atacar Contra-atacar E esteve aqui pra cortar Pra cortar, então te corto em vários é pedaço Meu irmão, falasse que era hit Se agora quer ser um salvador E não, então você tá se contradizendo Eu acho que paçoca louco vai ser seu tormento Porque você quer ser os famosos, os artistas É melhor tu lavrar dessa pista Se é fato, vai chorar Espera um pouco Vou botar um bagulho na tua boca É um biscoito Aê, você só se encheu Você vai baixar no resto do prato eu sozinho Como o teu biscoito fala a verdade Né, futurismo? Fala pedra espinha, então você não sabe que é um biscoito, então você quer pagar de louco.